Fala pessoal, tudo certo? O vídeo de hoje quero trazer aqui para vocês algumas perguntas que alunos meus e seguidores receberam em processos seletivos. Quero trazer aqui para vocês quais foram essas perguntas e qual é a melhor forma de responder elas na minha visão. Antes de começar aqui, é bacana você curte os conteúdos que a gente traga no canal. Escreve aqui, ativa as notificações, curte esse vídeo e deixe um comentário aí para a gente ter o incentivo correto de seguir entregando um conteúdo bacana para vocês de maneira recorrente, beleza? Então, sem muito mais delongas, trazer aqui para vocês as perguntas. A primeira pergunta que eu recebi aqui foi a seguinte. A pergunta, no caso, a pessoa me trouxe essa pergunta que ela recebeu lá na hora da entrevista. Você tem alguma dúvida sobre a nossa empresa ou sobre o trabalho? Essa pergunta é bem comum em processos seletivos, precisa a gente ir no final da entrevista. Enfim, precisa se troca uma ideia e tudo mais. Aí no final, dá abertura para o candidato falar, perguntar alguma coisa. Então, a primeira coisa aqui é nunca não pergunte nada. Sempre tem uma pergunta de preferência inteligente a ser feita, algum comentário. Então, eu acho que alguns approach são bacanas aqui você seguir. De repente, você perguntar um pouco sobre cultura da empresa, falar um pouco, de repente, alguma coisa que você conhece sobre a própria empresa para sinalizar que você fez sua lição de casa. Do tipo, pô, eu gostaria de fazer aqui uma pergunta com relação, de repente, sei lá, um ponto específico. Você está sendo entrevistado em um banco. Cara, eu notei que a carteira de crédito, ou notei não, eu analisei que a carteira de crédito do banco aqui pesa mais, sei lá, mais para o PJ do que para a PF. Então, isso tem a ver com algum tipo de estratégia, alguma coisa assim. Ou, sei lá, receita de serviço versus o mercado aqui em operações de IB é maior. Então, eu não queria entender tal coisa. Então, assim, você fazer uma pergunta inteligente que sinaliza que você fez sua lição de casa, que é o que estudar sobre a empresa pode ter um impacto bem positivo aqui. Então, a minha sugestão aqui é tenha uma pergunta inteligente, no mínimo uma, para conseguir fazer. Entra na entrevista já sabendo, se me deram abertura totalmente, você fala, faz alguma pergunta, tenha uma pergunta inteligente para fazer, seja da empresa, seja da posição que você está sendo entrevistado. Então, essa é uma dica que eu acho que é importante. Outra pergunta que eu recebi aqui, qual dos três demonstrativos financeiros é mais importante para análise de crédito? Então, relembrando, quais são os três principais demonstrativos financeiros que existem? O DRE, demonstrativo de resultados de exercício, balanço patrimonial e também a gente tem o nosso demonstrativo de fluxo de caixa. Então, o que é o ponto, eu acho, que responde muito bem essa pergunta, que é o seguinte, o que você está olhando como análise de crédito? Você está vendo o risco de repagamento de uma dívida. E aí, para você entender o que quebra um negócio, que eu acho que isso é um negócio bacana de você entender, é o seguinte, o que quebra uma empresa não é a empresa ter muita dívida contra, sei lá, a empresa ter, sei lá, 80% do seu capital investido, sei lá, 80% financiado por dívida, ou o cara carregar, sei lá, um caminhão de dívida. O que faz a empresa quebrar é problema de fluxo de caixa, eu quero dizer com isso. A empresa tem que honrar ali uma parcela, não consegue, e ao não honrar essa parcela, ativa o radar de todos os outros credores, todo mundo quer puxar fora, e aí o cara capota e ele quebra. Então, é assim que uma empresa quebra, não é por problema de solvência, e sim por problema de fluxo de caixa. Qual que é o melhor demonstrativo para você conseguir identificar problemas de geração de caixa? no demonstrativo de fluxo de caixa. Então, se tiver um demonstrativo para você escolher, escolha o demonstrativo de fluxo de caixa, essa vai ser a melhor alternativa para você conseguir identificar qualquer tipo de problema em termos de geração, para onde está indo o caixa do negócio. Então, se tivesse que escolher um para analisar, seria o demonstrativo de fluxo de caixa. Por que o EBITDA é um conceito muito usado, e quando o EBITDA falha? Que é uma pergunta que a minha resposta para ela num processo seletivo seria basicamente a seguinte. EBITDA é muito utilizado, é uma métrica que o mercado gosta de utilizar, que busca medir a capacidade de geração de caixa operacional de uma empresa. Capacidade, não geração efetiva. Por quê? Porque o EBITDA não leva em conta alguns pontos. E a gente entra na segunda parte da pergunta, que é quando o EBITDA falha. Por exemplo, o EBITDA, ele é na verdade uma métrica no regime de competência. Então, ele tem alguns fatores que fazem com que ele não seja, de fato, uma métrica caixa, como, por exemplo, variação na necessidade de capital de giro. Como, por exemplo, também necessidade de reinvestimento do negócio. Então, você não pode olhar para a EBITDA e falar, não, EBITDA está positivo, esse negócio está gerando caixa. Não, pode ser que não seja verdade. Pode ser que a empresa tenha um EBITDA positivo, que esteja drenando caixa via giro, por exemplo, e tenha uma geração de caixa operacional negativa, por exemplo. Então, é importante você saber diferenciar isso, certo? E quando o EBITDA falha, é justamente quando você tem esse tipo de situação. Eu tenho um EBITDA que é positivo e, por um outro motivo, eu tenho, sei lá, um dreno de caixa via, sei lá, giro, ou seja, via CAPEX. E aí, no fim do dia, se eu vou olhar qual é o fluxo de caixa livre desse negócio que pode ser negativo. Então, você tem que ter cuidado quando você está fazendo esse tipo de análise simplista que muitas vezes o pessoal faz, que é do tipo, ah, não, vou assumir que EBITDA aqui é a geração de caixa. E por que o EBITDA é muito utilizado? Uma das explicações que eu acho que é uma das melhores que o mercado gosta de olhar, porque o EBITDA é menos distorcido que o lucro líquido. Então, assim, você tem lá no DRE, venda, custo, lucro bruto, SG&A, EBIT, despesas financeiras, lucro antes de imposto, imposto e lucro líquido. Então, assim, o lucro líquido está aqui embaixo. Ele é distorcido por causa de pagamento de imposto de renda, ele é distorcido por despesa financeira, variação cambial. Então, o EBITDA, às vezes o mercado gosta de olhar essa linha operacional, porque ela é menos distorcida do que a linha no bottom line. Então, seria uma argumentação do porquê que o mercado gosta de olhar bastante para EBITDA. Quais são os principais pontos que você analisaria em um setor? Daí é para fazer um vídeo só disso, mas quais os principais pontos que eu acho? Qual é o mercado endereçável? Ou seja, qual é o tamanho desse mercado que a empresa está atuando? Qual é o ritmo de crescimento desse negócio? Enfim, crescendo para onde? Quais são os drivers? Quem são os players que estão concorrendo nesse mercado? E como é que está dividindo mais ou menos o market share desse negócio? Está se é muito concentrado, se é pouco concentrado? Qual é o poder de precificação desse negócio? Quem está no elo forte, no elo fraco da cadeia, dentro desse setor ou subsetores que se relacionam com esse setor? Então, esse é um ponto super importante para ver quem espreme quem dentro do setor. E o quinto ponto que eu acho que é legal você explorar, entender qual é o padrão de consumo dos consumidores desse setor. Se está mudando, está mudando para onde é que vai. Ponto crucial para você também endereçar na sua análise. E por fim, a pergunta é explique como se constrói um DCF. Um DCF é um Discounted Cash Flow, um modelo de fluxo de caixa descontado. Então, qual é a melhor forma? A sua resposta tem que ser o seguinte. Um DCF feito de maneira profissional, ele deriva primeiro de um Three-Stated Model, que é um modelo que você vai projetar os três principais demonstrativos, o DRE, Balanço Planeal Demonstrativo de Fluxo de Caixa. O Canto te vê por aí os valuations bizarros, um DCF bizarro. O cara projeta só o DRE e algumas contas do caixa para chegar lá numa geração de caixa livre e fazer o valuation. E não projeta, por exemplo, o balanço inteiro. Então, está bem errado. Se alguém perguntar isso para você numa entrevista e tem que falar, eu começo fazendo um Three-Statement Model e aí o meu modelo de DCF vai derivar desse Three-Statement Model. Beleza, pessoal? É isso que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo. Se curtiram, não esqueçam de curtir o vídeo aí, te fazer as notificações, deixa um comentário aí e a gente troca uma ideia sobre esses tópicos aí. Beleza? Tamo junto, um abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho